Eu te amo, meu amor Face Eu te amo, meu amor 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 Ô, Vaguinho, você quer pegar os sabonetes ou quer que ele pegue? Não, não Não, ele pega Você segura ele? É Tá legal, tá legal Ô, Vaguinho, deixa eu dar o meu telefone novo de contato Vai lá É 021, Rio de Janeiro, 021, Rio de Janeiro, 455-6158, do telefone novo Ela segura, vai lá, já chegou lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, já pegou dois Vaguinho já pegou dois Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, moçadinha! Relaxa! Larga! Olha que amor! Ela cifrou legal, hein? Relaxou! Que que é isso? Não pode ajudar! Não, 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 não! Não pode, não pode, não pode! Vai lá! Fala com duas! Agora, boa! Vai lá! Relaxa-se, relaxa-se, relaxa-se O! Três! Três! O bicho tá solto! Três é bom! Três é bom! Relaxa-se, relaxa-se, relaxa-se Vai, vai, vai Vai, beat! Beat bici! Tá segurando legal! Vai na manga, tá segurando legal! Os morrinhos, tá do lado do bolo do bolo! Vai lá! Atenção! Escapa-se, relaxa-se, relaxa-se, relaxa-se! Nana, parabéns. O vaguinho é bom de segurar. E a Nana segurou. Legal, legal. Três sabonetes ele pegou. Agora Solange Gomes. A Solange vai pegar os sabonetes. E o Charles, os moremos, vai segurar a Solange. A Solange... Fofoca. 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 Não, fofoca. Fofoca, meu caro. Fofoca. Fofoca. Fofoca, deixa eu ver. Entra aqui na banheira. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Sai que você tá querendo. Fofoca. A vida é do cara, do cara. Tem esquema aqui, Gubu. Amor de quebra, por favor. Compostando a minha voz. O amor é doido. Compostando a minha voz. É mesmo, Gubu? Vai todo mundo de olho, de olho, de olho, de olho, de olho, de olho. o 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